Gente, eu não tô acreditando nisso, mano, o cara tá tentando passar a fala por cima da minha, o que que eu vou ver? Eu vou saber o que que é o recado. Peraí, deixa eu voltar? Se você tá vendo esse vídeo, 02 Nubes, saiba que eu sei usar o KineMaster, você é um merda. O que que eu tô usando, então? Falou, seu lixo. Ué, KineMaster, peraí, onde você tá usando o KineMaster aí, meu filho? Onde você tá usando? Não, peraí, 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 gente, vamos voltar. Deixa eu pausar, deixa eu colocar a tela cheia. Cadê, véi? Cadê? Me fala. O que tem KineMaster aqui? Marcar d'água aí. Grande coisa saber usar KineMaster, você usar PowerDirector, PowerDirector Pro que eu uso, meu filho. Se você acha que tá usando o KineMaster e fica se achando, é você usar PowerDirector Pro, meu filho. E se você sabe usar, você não sabe usar croma aqui, meu filho. Você não sabe nem usar croma. Deixa eu ver aqui. Aí eu mandei as respostas. Tá cagando. Na minha vida, eu tô rachando de hits, cara. O cara mais crítico que eu vi na minha vida. Tá enganando quem? Por quê? Ele não entende ainda o que que eu quis dizer. Meu Deus, vamos lá. Ué. Por quê? Porque todo mundo... Por quê? Pera aí. Ninguém acredita em você. Todo mundo sabe que eu sou o... 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 Galera, é justamente... É... Não era das vezes agora, os haters... Ou eu só ignoro ou eu só bloqueio. Mas esse cara aqui merece, ele merece, eu... Mano, olha o nível de sanidade. O cara ainda colocou a minha... A minha OC de gaxe ainda. Sendo que minha... Minha falta de perfil é essa. Que ainda... Será que o cara podia ter... Não, eu vou nem falar o que que ele podia ter feito. Cara, nossa, véi do céu. Nunca vi uma pessoa tão... Kid na minha vida, véi. O cara tentando passar a fama por cima da minha, véi. Meu Deus do céu. Gente, o que a gente faz com esse cara? Sério, esse cara tá merecendo um... Acho que um... Um castigo. O que vocês acham? Ah, acho que eu vou matar ele na próxima vez. Por isso. Falou, gente.